Fala, meu povo lindo! Chega, compartilha, se inscreve e deixe seu like. Hoje vamos falar mais um pouco de Mateus, o capítulo é 13, versículos 47 aos 53. Jesus fala à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar. E que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontece no fim dos tempos. Os anjos virão para separar o homem mau dos que são justos e lançarão aos maus na fornalha do fogo. E ainda haverá choros e rancos de Deus. Compreendes tudo isso que vos falo? Eles responderam, sim, mestre. Então Jesus acrescentou, assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu da lei. O salmo de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 47 ao 53. Se inscreve no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu like. E eu leio todos, viu?